Galera, essa invasão é muito legal, que foi uma invasão que a gente fez lá, que era uma balada, virou uma hamburgueria, meio balada, meio hamburgueria, no Rio Grande do Sul. A gente fez alguns dias antes das enchentes que rolaram lá, mas a The Burger em Soledade não foi atingida. De qualquer forma, se você tá assistindo agora o vídeo e ainda consegue ajudar ali a galera do Rio Grande do Sul, porque ainda vai ter muita coisa pra recuperar, ajude, beleza? Então é isso aí, pessoal. Fique aí com a invasão do The Burger de Soledade, Rio Grande do Sul. Fala, rapaziada! Eu sou o Fabrício do Blog Hamburguer Perfeito e hoje estamos aqui na cidade de Soledade, interior do estado do Rio Grande do Sul, para conhecer a The Burger Marrom Lounge. Exatamente, rapaziada. Soledade, cidade de 30 mil habitantes, pequenininha, mas que tem essa marca de hambúrguer. Há cinco anos, nativa, começou como delivery, salão, aí virou balada. Bom, vocês podem ver, virou uma super balada, que é uma balada que virou hamburgueria, hamburgueria que virou balada, aquela coisa toda. E hambúrgueres feitos nas churrasqueiras sensacionais. Vamos conhecer a história dos caras. Antes do vídeo, um requerimento. Um recadinho para você, querido hamburguero e hamburguera, que está pretendendo abrir a sua hamburgueria ou já tem a sua hamburgueria. A dica é sistema de gestão para hamburguerias e restaurantes. Consumer. Exatamente, através do Consumer, você consegue criar o seu site para delivery, você faz toda a gestão do seu negócio de forma maravilhosa. E tem ali a versão grátis, que você pode se cadastrar agora mesmo. Se você gostar do Consumer, a dica é você usar o cupom HAMBURGERPERFEITO. Vai ter R$100 de desconto na sua adesão. Cara, vai tranquilo. Vocês já viram aqui no canal, várias hamburguerias usam esse sistema. A gente confia, a gente indica com tranquilidade, beleza? E o mais legal, com o Consumer, você cria o seu site de delivery com a sua cara e entrega sem taxas. Olha só que sensacional. Então, você quer mais informações, se inscrever, entra aqui no site que está na descrição ou no QR Code que está aqui no vídeo. Léo, onde você vai botar? Eu não sei. Coloca onde você quiser. O importante é dar um pulo lá no Consumer e conhece. Está bem legal, beleza? Bora para o vídeo. Sensacional, mano. Isso aí foi diário demais. Rapaziada, estou aqui com o Brunão, dono da The Burger. Prazer, Fabrício. Seja bem-vindo. E aí, Brunão, beleza? Tudo certo? Tudo bom? Graças a Deus. Mano, por favor, apresente para a galera os monstros que tiraram essa música em cinco minutos. Essas duas feras aí fazem parte da banda Rock 50. Diego e Daniel estão sempre junto com nós na casa aí. São sempre bem-vindos. E são essas feras aí que vocês estão vendo. Galera, parabéns, mano. Pô, foi uma honra terem tocado a vinheta do canal. Legal pra caramba, mesmo. Os caras monstros. Verdade. Mestre, acho que depois dá pra dar uma palhinha pra nós. Palhinha? No fim do vídeo? Quando vocês quiserem. Pode ser. Estão à disposição do canal. Teremos um show aqui no nosso vídeo no final. Mas agora... Vamos falar de hambúrguer? Vamos. Da hora demais. Mestre, vamos conhecer essa casa. Ela tem uma meio... Ela é uma balada ou é uma hamburgueria? Ela é uma hamburgueria que se transformou numa balada. É a fusão de duas empresas que tinham na cidade. Então, em busca de aumentar o nosso espaço, a gente acabou fundindo com a Marrum, que seria a balada. Ah, depois tem um M no hambúrguer ali. Isso, é. The Burger, Marrum Loud. Então, a gente é uma hamburgueria, de quarta a domingo, e algumas vezes no mês a gente faz uma balada. A gente tira as mesas, as cadeiras, coloca a bistrô, banda no palco e faz um evento. Mas mesmo em dias de hambúrguer normal, o palco tá aqui montado. Às vezes tem uma musiquinha ao vivo e tal. Sempre, todo final de semana. Ah, tem todo final de semana. Quando não tem balada, música ao vivo na sexta ou no sábado, voz e violão, acústico. Que legal. Uma pegada mais pub, assim. E dá pra ver, inclusive, mostra um pouquinho, Léo. A casa praticamente não tem janelas. Isso, a casa não tem janelas por causa do alvará dos bombeiros de funcionamento. Se a gente fosse mexer na estrutura da casa, a gente teria que mudar o alvará e a gente não conseguiria fazer os eventos de balada. Ah, então é, tudo tem uma explicação. Bom, mas ficou muito legal, cara. Como funciona à noite, tem sempre essa pegada mais noturna e o hamburguinho sempre, à noite é uma boa pedida. É sempre, né. E como é que você começou, como é que foi a história do The Burger até se transformar nesse negócio super legal? Então, hoje eu tenho 38 anos. Desde os 15, eu trabalhava com telecomunicação, informática. E depois de perder meu pai, eu peguei o dinheirinho da herança e investi numa sociedade que a hamburgueria era de um amigo meu, de um outro sócio que eu tinha. E no meio do caminho... A marca The Burger já era... Já existia. Tá. Desde 2019. Em 2021, eu ventei na sociedade. E daí, em 2022, eu acabei comprando a parte dele. E nessa época era só delivery? Não, era... Já tinha? Já tinha? De 19 a 21 delivery. De 21 até pra frente, daí presencial e delivery. Aí já era um ponto. É, já era um ponto. Mas não tinha juntado ainda com a Marrom? Não. A Marrom faz uns três meses que a gente tá nesse ponto. Caraca, três meses só que aí trouxe tudo pra cá. Que legal. E aqui já era, então. Já existia a balada. Já existia a balada. Mas hambúrguer... Vamos falar do que interessa agora. Vem pra... O que é aquilo ali, né? Aquilo ali é uma mateira. Ali o pessoal toma chimarrão. Você gosta de chimarrão? Eu gosto de chimarrão. Tomo todo dia. Todo dia? É, a alxada toma um negócio. Temos uma cachaçinha de ebutiar também, porque o cliente é peritivo. Só pro cliente? Não. Se ia tomar, fica à vontade. Peraí, já deu. Já pode, ó. Já são duas horas da tarde e já pode. Já pode, já pode. Posso? Pode, fica à vontade. Eu vi o negócio. O que quer ter aqui dentro? É butchá. Butchá. É uma fruta característica do Rio Grande do Sul. Vou pegar só um pouquinho. Você sabe que minha esposa é mineira. Se eu falo que tem uma cachaça boa fora de Minas, eu vou tomar uma bronca em casa. Então, pode ser boa, não pode ser melhor que as mineiras, né? Mas vamos ver. Então vamos dar uma mentira. Nossa, o cheiro é incrível. É. É boa. Isso aqui é perigoso até, eu diria. Não queimou nada. É o aperitivo após a janta. Maluco? É. E aí, mas é cobrada a dose? Não, isso aí é cortesia. Que perigo. Cortesia. Meu Deus, que perigo. Acabei de receber os pães da Breadmaker. Olha aí, mano. O Breadmaker do Sul também tá brincando. Olha só. É pelo pessoal da do Burger que chega. Pega o blend com o pessoal da do Burger também. 160 e 100 gramas. Esse aqui é o estoque pra uma feira que a gente vai fazer na cidade. Aí, 160 gramas. Então, acabou de chegar, já vamos começar a guardar. Legal. Você recebe ele congelado, né? Congelado, congelado. Trabalho com ele congelado. Faço o de gelo na geladeira. Boa. Quando dá tempo, quando não há tempo, a gente usa congelado mesmo. Vai congelar. Eu vou confessar que na grelha não funciona bem. Funciona. Não é? Funciona. A gente tem exemplos de hambúrgueres famosíssimas que pegam hambúrguer congelado e põem direto na grelha. Direto. E vai que vai. Durinho. É. E, ó, você chega aqui, você passou por aqui e você já sente o cheiro do carvão. Cara, vamos dar uma olhada nessa churrasqueira. Por favor. Deixa eu só fazer uma coisa. Desculpa, eu esqueci. Deixa eu pegar o boné. Fica à vontade. Pra entrar bonitinho na cozinha. Pera aí. Olha aí. Olá. Prazer. Tudo bem? Seja bem-vindo. Qual que é o seu nome? Elisa. Elisa. Muito bem. É quem manda aqui na parada. Essa é a patroa. É ela que comanda tudo aqui. É a missão pra poder entrar. Na hora, deixa eu fechar aqui. Ou deixa aberto. Como é que é melhor trabalhar? Tá bom. Mestre, aqui, aqui parece uma bancada de cozinha de casa mesmo. Sim. Aqui a gente... Era uma casa de fato isso aqui ou não? Na verdade, não tinha cozinha aqui. Como era uma balada, a gente teve que adaptar uma cozinha nesse ambiente. Então, a gente foi fazendo da maneira mais fácil. Eu vi que aqui, inclusive, tem essa divisão, a boqueta, que foi feita posteriormente. Imagina também, né? Pra organizar. Como é que vocês trabalham aqui, cara? Por exemplo, aqui eu tô vendo a impressoria. Chega pedido, sai delivery daqui também? Sai delivery daqui também. Então, a gente tem um sistema que divide a impressora entre cozinha e salão. O que for bebida, vai imprimir na copa. O que for comida e delivery, vai imprimir aqui na cozinha. Legal, legal. Então, aqui é onde sai tudo. A Elisa produz e despacha delivery e despacha salão. Legal. A gente tem duas pessoas fixas aqui na cozinha. Pautorando, duas pessoas? Duas pessoas. E essa churrasqueira aqui... Que dá conta do recado. Caramba! Deixa eu ver aqui a churrasqueira. E aí eu já vi que o pessoal foi mantendo o carvão aí. Cara, olha o que vai de carvão. Cara, isso bem que não é tanto, né? Isso aí é mais um estoque. Ela engana, né? No máximo, no máximo, os dois sacos de carvão doente. Não, tranquilo, tranquilo. Bem legal. Legal demais. Aí, então, passa tudo pra churrasqueira, montagem e... A gente trabalha com a churrasqueira, descanso o bife na estufa. Ah, vocês adiantam uma produçãozinha. Isso, sim. Legal. Depois a gente vai produzindo conforme a demanda. Então a gente consegue... A gente acaba não botando o queijo na churrasqueira. A gente derrete ele com maçarim. Boa. Pra otimizar. Então, pra não desperdiçar bife, não desperdiçar queijo. Pra tentar otimizar mesmo o trabalho. Legal. E aí, fritadeirinha, aquela de bancada. Fritadeira pequena, de bancada. Boa. Pra demanda que a gente tem, tá atendendo bem. Vai que vai. Bom, vamos dar uma olhada aqui. Esse aqui é o cardápio da casa. Tem lasanha. Lasanha é um... Lasanha é um prato próprio nosso. É famoso aqui, né? Isso. Essa aqui é a cebola. Onion flour. R$25. Aqui os hambúrgueres. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. São nove hambúrgueres bovinos. Bovinos, um de frango e um vegetariano. E um vegetariano. É isso? Isso aí. Bom que agrada a todo mundo, né? Agrada a todo mundo. Mestre, o que você indica pra gente fazer de hambúrguer aqui? Cara, os que mais saem da casa hoje são o Dom Corleone e o Burger do Alemão. Burger do Alemão é porque tinha um amigo meu que comia muito. Eu fiz uma enquete pra escolher o nome. Todos os amigos dele votaram como Burger do Alemão. E aí ficou. E esse alemão ali é... Parrudo? Parrudo. Aqui, Burger do Alemão. Vamos ver aqui, ó. Dois burgers 160. É, já começa a explosão. Feito na brasa. Três onion rings ali. Acompanha molho cheddar. Cheddar fatiado, alface, cebola, maionese, barbecue. Finalizado com farofa de bacon. Rapaz, 44,90. Eu vou assentar o Cebola do Alemão. Por favor. E qual que é o outro que você vai falar? O Dom Corleone. Ah, o Dom Corleone, desculpa. Burgão 160 na brasa, maionese verde. Acompanha a famosa gelete, cebola caramelizada, rúcula, cheddar fatiado, bacon e tiras e molho barbecue. Gostei que está descrito geleia de cebola caramelizada. É diferente, né? É uma pegada diferente da cebola caramelizada. A gente pega com uma empresa já pronta, padronizada, pra conseguir manter o gosto da cebola, da geleia. Legal. Que é um pouco diferente mesmo da cebola caramelizada. É a geleia, né? É a geleia, mas doce. R$38,00. Vamos começar com essas entradinhas? Por favor. Olha aqui, ó. Cebolaça. E aí você fez esse corte já. Pessoal, normalmente você já adianta, né? Essa produção. É só deixa na hora pra fritar. Só na hora. É. Mas a gente pediu pra mostrar pra fazer. Olha aí. Já tem uma pronta, né? Ah, tô vendo um pozinho todo especial ali. Aí que tá o segredo. O segredo. A gente não precisa entregar tudo, tá bom? Ah, tá bom. Vamos só aos poucos. A galera também precisa se esforçar um pouquinho. Ganhar tudo não dá. É, não é assim. Mas legal. Então a gente tem que lambuzar. Ah, no meio também. Vai tudo. É porque ela vai abrir, né? Então ela tem que estar todas as peças. Se a gente não empanar direito, ela fecha. Se nós empanar direitinho, ela abre. Essa que é a ideia. Aí ela floresce. Sensacional. Realmente, não tinha imaginado mesmo que dá esse trabalhinho que você tem que botar o ovo ali no meio de tudo mesmo pra empanar geral. Esse é um pozinho de empanar. Olha. Você mistura várias coisas aí? Isso aí. O tempero, as farinhas. Mais de uma farinha, né? O tempero, as farinhas. Vamos lá. Tem umas coisinhas que dão cor aí também, hein? Isso. Uma parada... Uma pápria. Uma coisa mais picante. É uma boa coisa aí. Mas legal, galera. É bom que... Bom, acho que dá pra deixar o... Não precisa fazer igualzinho. Cada um pode dar a sua cara, né? Pode. Ou vem aqui e prova e fala... Hum, acho que é isso. Acho que é aquilo. E faz. E faz o seu esquema. É isso. E vai. E aqui do lado já tem o franguinho que tá querendo... Já tá no esquema. E a cebolinha do alemão. Ah, então tá bom. Olha, mas ficou bonito demais, hein? Gente, mas fica bonito... Ficou bonito, né? Com força. Simples. Fácil. Então, não é fácil, não. Corte errado pra ver. Corte errado, põe fora. É, tem o segredo do corte ali que a gente acabou não mostrando, mas... É que quem trabalha no meio acha que é simples, né? Pra gente que faz todo dia várias coisas, é simples. Mas vai fazer em casa. É, é. Não sai. Olha aí. Belezinha. Vou pegar com a colher, né? Tem a colherzinha aqui. Aprovada. É um negócio muito gostoso. Todo um toque. A crocância. Eu adoro cebola. No hambúrguer, qualquer coisa. Cebola crua, cebola assada, do jeito que quer. E esse molhinho tá sensacional. Obrigado. Maravilhoso. R$25,00? R$25,00. Aproveita, hein? Burguezinho do burger, 160 gramas. Eu já vi, inclusive, o pessoal usando de 180. Eles têm pesos diferentes, né? Mostra aí pra gente, mestre. Acabamos de receber esse hambúrguer do pessoal. Fraldinha a 100 e 20% de gordura. Aí, tá, ó. Bonitão. Não, ele é bonito mesmo, ó. Ele ainda tá meio congelado, acabamos de receber. Mas dá pra ir assim mesmo pra grelha. Na grelha fica excelente. Com licença, mestre. Tá querendo descongelar, mas olha só. É bem bonito mesmo o blend dos caras, hein? Olha aí. Bem legal. Mestre, quem opera aqui? Operei já, mas hoje em dia eu fico na administração. Quem opera é a Elisa, minha esposa. Tá. É ela que faz os hambúrgueres, monta e despacha o delivery. Legal, né? Então, temperinho especial. Sal de parrilha triturado com chimichurri e ervas finas. Olha aí que da hora. É pra tentar dar um sabor específico da casa. Legal. E vocês operam sempre com a grelha nessa altura? Ou vai pra baixo, vai pra cima, varia? De acordo com o fogo da grelha, como a churrasqueira, ela gera muito fogo, ou menos fogo, a gente acaba subindo e descendo a grelha. Beleza. Mas nessa altura, acredito que com o calor, no máximo seis minutos está pronto o bife. Olha aí. Deixa eu ver uma coisa, como é que está a temperatura do seu negócio. Tá legal. Tá legal. Olha aí, mano. Cara, o cheiro, o sabor que deve dar de carvão, de churrasqueira nesse hambúrguer, porque ele está ali passando, ó, defumando, defumando, né? Claro, não está em defumação, mas está na fumaça ali um bom tempo. E a exaustão, você puxa aqui, ali tem uma saída que já puxa pra lá, é isso? É, a gente teve que adaptar essa peça, porque estava voltando muita fumaça. Então a gente adaptou com o funileiro, uma saída específica pra churrasqueira, pra tentar voltar ao menos pro salão. Tá, porque você teria que colocar alguma coisa aqui, então já puxa, faz ali, tem essa saídinha. De fato, quando você virou um hambúrguer que saiu bastante fumaça, cara, foi tudo. Foi tudo, então volta. Foi tudo belezinha. Vai pro mantenedor, dá uma descansada. Boa. A gente começa daí agora a fazer o trabalho nos pães, selar os pães, montar a salada. Depois a gente volta, pegar o hambúrguer. Aqui mantém temperatura, suculência, textura, sabor, ponto, tudo. E o ponto da galera, mestre? A galera pede bem, mal. Aqui na cidade, ponto mais. Ponto mais. Dá-se cinza ao bife mesmo. Ei, gente. Churrasqueira. Bem passado sua roupa, né, Fabrício? Nem passado pra mim é roupa. Mas pra vocês, a gente vai fazer o ponto, porque a gente sabe que o gosto é vocês. Obrigado. Legal, vamos que vamos. Vamos lá. A temperatura da cidade. É uma das mais frias do estado. Então, esfria pra caramba. Então, aí, monta tudo em pista quente e tal. Maçarica os pães. Cara, essa é nova, viu? Não tinha visto, não. Dá uma maçaricada no pão. Pra selar. A gente não sela daí na churrasqueira. A gente sela com o maçarico mesmo pra dar o gostinho do queimado do pão. Essa, confesso que é novidade pra mim. Deixa eu ver uma coisa. Pãozinho tostado, né? Tostado. Interessante. A gente opta por não passar manteiga. Faço só no maçarico mesmo. Maionese da casa. Receita da Elisa. Da Elisa. Barbecue. Esse barbecue é pronto? É pronto, tá. Industrial. Cebolinha, roxa, bruma. Alfacezinho. Esse alemão é monstro mesmo, hein? Cheddarzinho. Não pode faltar nunca. Vamos pro segundo andar. Mano, esse negócio aí deve ser... Vai ficar bruto. Olha isso, mano. Molho cheddar. Que a gente dá uma temperada na casa. A gente pega um molho mais concentrado. Aham. E dá uma característica. Legal. Ou seja, é cheddar fatia e cheddar molho. Cheddar molho. E mais creme de leite, páprica e um pouquinho de sal. Maluco! Isso fica monstruoso. Farofinha de bacon que a gente faz na casa também. Com farofa e bacon triturado. Ah, tem farofa mesmo? Tem lá uma farinha. Salve favor bacon. Tá. E aí, sempre vem aquela pergunta. Como é que come isso? Com faca, não. Sabe como eu respondo? Com a boca. Com alegria. E mais um teco de maionese. Ih, mais um barbecue. É assim mesmo? É assim mesmo. Maluco. E aí, 44 reais, né? Baratíssimo. Pô, tá até barato, exatamente. Olha isso, mano. Meu Deus. My friend. O outro. Vamos montar e a gente leva lá pra mesa? Pode ser. Eu vou montar agora o que mais sai da casa. Tá? Que é o Duncor Leone. Que é a nossa geleia de cebola caramelizada. E daí podemos continuar da maneira que você acha melhor. Netbron. Beleza. Eu achei que ia ser meio difícil de pegar com a mão e tal. Mas, ó, galera. Ó. Ó. Firmezinho. Ó. Tá? Belezinha. Bonitinho, ó. Tranquilo. Tá? Beleza. Só que eu não vou começar por ele, não. Eu vou começar, é... Por esses franguinhos. Vocês que porcionam, temperam, emparam, tudo aqui. A gente compra o peito, fraciona, empana, faz a fritura. Tempero especial da casa. A galera gosta, né, mano? Gosta. É frango em frito, né, velho? É bastante. E esse aqui é a maio da casa? Maionese da patroa. Ah, vai. Hum. Frango não tem igual. Não. Frango em frito é vida, né? É vida. E o pessoal tá gostando? É uma ótima entrada. O pessoal come bastante antes de pedir um hambúrguer. Até no delivery. Sai bastante. Imagino que vai bem, né? Sensacional. Bom. Você vai comer também? Eu vou deixar você provar os dois. Tá bom. Tá bom. Vamos fazer o seguinte, eu vou começar por esse... Fica à vontade. Pelo alemão. Grande alemão. Rapaz, é dois hambúrgueres. Aqui a gente tem 320 gramas de carne. Molho cheddar, bacon, onion rings, alface, cheddar fatiado. É, maionese, barbecue, cebola roxa. Cebola roxa. É uma explosão total. Não vai. Segurar aqui embaixo, aqui, ó. Pra não desmontar, né? E vamos que vamos. Hum. Hum. Qual que é a chance de ser ruim? Zero. Zero. Não tomou de coisa boa? Deixa eu dar mais uma mordida pra ver se eu alcanço mais aqui. Uma abrangência maior aqui. Olha. Olha o pontinho dele, ó. Criminoso. Criminoso. Hum. Sabe o que tá acontecendo aqui? Um misto de um sabor quase assim, one rings, o cheddar, são os sabores que a gente tá mais acostumado. Com a fumaça da churrasqueira, o sabor do carvão, tá bem presente também. A churrasqueira, por ser bem fechada, diferente da parrilha, a defumação é muito mais. É, né? E vai fumaça ali. Então pega, pega o sabor mesmo. Esse aqui, galera, é um pão tradicional que vocês já sabem de onde veio. A inspiração, né? Pegou? Agora esse aqui é o pão bread maker. Bread maker. Pãozinho, olha lá. Parceiraço do nosso canal. E é o brioche. É o brioche. Vou confessar que me agrada mais um hamburguinho mais fácil de comer assim. Não que isso aqui não seja incrível. É explosão. Esse aqui eu acho já mais humano. Mais fácil. Agora vamos ver aqui a geleinha de cebola. A geleinha de cebola, ela tá embaixo ou em cima? Tá embaixo. Tá embaixo da... Embaixo. Beleza. Vamos que vamos então. Bem mais tranquilo do que aquele. Um adocicado da geleia com o sabor do carvão do churrasco. Combina. Vocês, de vez em quando, também têm rodízio, não é sempre? Sim, a gente trabalha com rodízio de mini hambúrgueres. Rodízio reduzido e rodízio completo. Geralmente é mais ou menos de 40, 45 dias a gente faz um rodízio. E como é que funciona? Como é que é? R$ 79,90, seis sabores salgados, dois sabores doces, batata, polenta, molho cheddar, farofa de bacon, onion rings, à vontade. E no dia do rodízio a gente faz uma bebida autoral, que é suco de groselha com limão e água. A gente vende o open bar do suco pro cliente. Caramba, legal. E tem o rodízio reduzido que só não acompanha as porções e os molhos, mas o pessoal nem opta pelo reduzido, sempre o completo. Ah, bom, já vai direto. E é um dia do mês, assim, um dia cada 45 dias mais ou menos? A gente trabalha com a divulgação no Instagram, cada 45 dias. Porque senão também fica diferente a operação, né? Você não consegue fazer uma, fazer o outro. Como a nossa cozinha é muito enxuta, a gente tem que optar por fazer o rodízio no dia e não consegue atender o salão com hambúrgueres maiores. Entendi. Valeu. Agradecer, Fabrício. Sejam sempre bem-vindos. Fala pra galera ali, endereço, Instagram, onde chega. Galera, The Burger, na cidade de Soledade, Rio Grande do Sul, Avenida Marechal Floriano Peixoto, 2441. Quem quiser conhecer o ambiente, sejam super bem-vindos. Nosso Instagram é arrobaTheBurger.2019. Quem não conhece o trabalho, por favor, segue a gente, dá essa moral aí. A gente tá aberto sempre pra receber vocês. E agora, fiquem com a banda Rock 50. Os caras vão detonar, cara. E agora, fiquem com a banda Rock 50. Música 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 Música